Ah, moleque, hoje eu tô hypado pra jogar, velho. E aí, qual que vai ser o jogo do dia? Sério? Sério mesmo? É sério? Vocês vão querer que eu jogue o jogo dos Minions? Dessa porra feia do caralho aqui? Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje, vamos jogar mais um game de terror aqui pra vocês, que vocês tanto gostam, né? E vamos voltar ao mundo aí do meu malvado favorito, eu também conheço como um dos Minions, porque por algum motivo os Minions ficaram mais famosos do que o próprio Gru, que é o protagonista, o meu malvado favorito. Aí atolaram o Minion até o cu fazer bique, até você não aguentar mais ver esses bichinhos amarelos. Mas enfim, o jogo da vez se chama Minions Horror, tá? Que basicamente é um jogo de terror dos Minions, tá? Eu nunca joguei, eu sei que é um jogo tridimensional em primeira pessoa, e eu sei que a última vez que eu joguei algo relacionado a Minions foi quando eu joguei o Minion.ez. Isso já faz muitos anos, tá? Porém, eu lembro que aquele jogo não tinha absolutamente nada a ver com nada, tá ligado? Era um jogo extremamente tosco. E eu espero que o jogo de hoje não seja diferente, tá? Então, sem mais delongas, bora partir então pra este jogo, que o meu querido Mr. Guinness me indicou. Minions Horror. Vamos ver se esse jogo vai ser um horror, igual ao canal daquele sapo maldito. Ok, já começamos bem. A gente tá, aparentemente, numa quadra de basquete. Onde estão os Looney Tunes, os Michael Jordans, eu não sei. Mas tem uma cabeça de Minion aqui, tá ligado? Acho que isso aqui já dá pro gasto. Eu comecei a travar, igual ao jogo também. Tomara que o jogo não seja assim a parada inteira. E tem uma bola quicando, tá ligado? Eu vou no modo inglês porque isso aqui tá travando demais, foda-se, tá ligado? Bom, vamos lá então, galera. Minions Horror, tá? Então vamos começar com essa parada aqui, tá? Só tenho que dar um aviso rápido pra vocês aqui. Eu nunca joguei nenhum jogo dos Minions. Me julguem, tá ligado? Eu nunca joguei o Minion Rush no celular. Eu tô falando dos jogos fora os jogos.ez, tá ligado? Nunca joguei os Minions no celular. Eu nem sequer vi um filme completo do meu Mavado favorito, tá ligado? Então, foda-se. Então vamos entrar cegas aqui e vamos ver que porra que tem. Não sei, eu nunca me interessei tanto assim. Sei lá, desde o começo os Minions já entraram tanto na sua cabeça e você fica meio enjoado, tá ligado? Mas enfim, vamos lá então. Ok, eu acabei de notar que o jogo tem um mal no multiplayer. Se alguém estiver interessado, já sabe, né? Pode me ligar no meu WhatsApp 555-6969, que eu tô interessado. Tem uma seção de armas. O quê? Você pode escolher uma faca ou uma 3-8-1? É, 3-8-1, lógico, velho. Foda-se. Cara, que porra de jogo é esse que você pode escolher arma? Mano, tem tipo um monte de cenário com um monte de Minions mortos. Eu... Ah, por enquanto tá ok. Tô curtindo, tá ligado? Tá com uma atmosfera do caralho. O menu é extremamente bem feito. E eu tô vendo Minions mortos. Isso é bom pro meu dia, tá ligado? Isso é muito bom, velho. Ahn... Tá, foda-se. Acho que aqui eu não vou mexer nada, não. Vamos começar na campanha. História? Caralho, é lógico que eu vou no modo mais fácil. Eu nunca joguei essa porra. Tem modo história. Mano. Você não vai dormir quando você vê um Minion sem óculos. Tá ligado. Vamos dar uma olhada e ver o que encontramos aí. Peraí, eu tô jogando com a porra do Minion? Temos que tomar cuidado. Eu não acho... Que porra. Cara, a gente tá jogando com o Minion... Nossa, essa sensibilidade tá me deixando enjoado, na real. Esse barulho. Mano, esse barulho, velho. Eu fiz exatamente esse barulho lá no banheiro, tá ligado? Atendi. Que porra é essa? Que porra é essa? Acho que ele morreu com um tiro. O que é... O que é tiro? O quê? O quê? O quê? Que porra é essa, velho? Mano, tá travando demais essa porra. Peraí. Disparadamente, o jogo mais bem otimizado que eu já vi na minha vida, tá? Se eu, por acaso, ficar travando aqui e ali... Sinto muito, tá ligado? E eu escolhi o modo espanhol porque eu queria dar uma risada, pelo menos. Cara, jogo extremamente mal otimizado, cara. Como que essa porra roda o Castlevania Lords of Shadow 1, na melhor qualidade, sem travar. E essa porra trava no modo janela, na melhor resolução possível e na resolução mais rápida, velho. Má otimização, tá ligado? Não tenho culpa, mas enfim, vamos jogar mesmo assim. Esse vai ser o vídeo mais travado da história do canal, tá ligado? Não tenho culpa. Sabe, filha da puta! Ai, caralho, gente. Eu não consigo fugir. Que porra. Sai, filha da puta! Eu perdi as balas e eu não... Jogaço. Jogaço. Puta jogaço do caralho, velho. Eu tô... Eu tô amando isso aqui. Eu tô amando essa porra, velho. Tá maravilhosa. Tá sensacional, brother. Tá... Honestamente, tá épica. Tá ligado? Obrigado pela indicação, Guinness. Eu vou correr, tá ligado? Foda-se, mano. Eu vou só correr, velho. Esse som do Minion correndo. É... Por que que ele tá travando? Por que que ele tá travando? Depois disso, nos separamos. Cadê você, velho? Gostei dos efeitos sonoros, hein? Extremamente... Cinematográficos. Nossa senhora, o maluco tá... Parece que ele tá tendo um derrame quando... Tá ligado? Ah... Mano, tipo, tem limitação de cenário em todo lugar. Eu não posso andar no mato. Ah, velho. Pô, o jogo... Opa. Tá, no... Segue com... Segue a Cobol. Cuidado com ele. Tome cuidado. Tá bom. Quem é Cobol? Quem é Cobol, porra? Mano, eu acho que esse vai ser o filme do Minions 3, tá ligado? Na moral, velho. Confia. A árvore tá movendo. E tá uma música de terror genérica, estoque, que todo tipo de vídeo do YouTube usa, tá ligado? Quando vai fazer alguma coisa de terror, é sempre essa música. E foda-se. Opa. Peraí, o que é esse Lerros? Distância perfeita. Tá, então eu tenho que manter uma distância... É que vocês não tão vendo, mas tem uma barra de distância aqui embaixo. E eu tenho que me manter na distância certa. Agora eu consigo andar no Max, tá ligado? Por isso que eu tô dando umas paradas aqui. Ah, agora eu não vou trocar a câmera de lugar, não, velho. Agora esse jogo já me deu muita dor de cabeça pra trocar a câmera de lugar. Ai, caralho. Lado errado, lado errado, lado errado, lado errado. Não berra, não, não berra, não. Pera, pera, pera. Acho que agora eu tô indo pro lado certo. Tá, tô indo pro lado certo agora. Tá aumentando. Ok. Mano, pra onde que eu tô indo, cara? Tipo, é tudo limitado nessa ponta de cenário. É só parede visível, velho. O jogo deveria se chamar parede visível. O jogo edição dos Minions, velho. Vai se fuder, meu brother. Ele correndo que nem uma jamanta escrofa. Lerros, tá. Tem que manter no meio. Vai, e aí, porra. Distância perfeita. Ai, ai, caralho. Agora que eu vi, agora que eu vi a porra. Ai, a porra. Sai, sai, árvore. Sai, árvore. Eu tô preso. Eu, eu não... Como, você quer que eu vá pra onde? Ah, tá. Você, você é o... Você é a porra que tá gritando? É. Eu preciso ir pra algum lugar, tá ligado? Eu acho que eu tenho que ir pras tochas, tá ligado? Mas eu não tenho certeza. Eu, eu só vou. Ok. Será que aquele cara é meu parça? De fato, porque ele não me matou, tá ligado? Poderia eu ter me matado? Tá, tamo chegando nas tochas aqui. Tamo chegando no sacrifício dos Minions. Bora. E aí, que porra é essa? Que porra é essa, meu nobre? Que porra... Essas nuvenzinhas, pelo menos, estão bem feitas. Novo objetivo. Entra na casa de praia. Casa de praia do... Caralho! Olha o Gru, velho! Olha o Gru, mano. Tá morto, velho. Pô, se eu não tivesse, agora você estaria, velho. O que aconteceu agora? Vocês estão meio despreocupados, né? Aí, ó. Te bag. Te bag. Nosso chefe foi assassinado. Ah, caixa de voz, tá. Então, ele tá falando que o chefe dele foi assassinado. Nice. Aí, tem um Minion que também foi assassinado, mas não conseguiu entrar pela porta. Caralho! Música do bom. Essa música eu não conhecia, não. Tá, tem um arquivo aqui. Investigar o interior. Uma vez estraga-lo, procede. O que eu tenho que fazer aqui? Tá, será que eu tenho que entrar aqui? Ah, tenho que entrar aqui, tá. Toma o que encontra no... Ah, então esse é o Kevin. Não! O Kevin morreu! O Kevin é um dos Minions principais, né? É porque, tipo assim, são vários Minions, né? Um parece um saco, parece um pênis murcho. O outro parece eu. Tá ligado? Parte E para... Nossa, câmera bugada, velho. Tá, tem uma banana. Tem uma banana aqui. Tem uma lanterna, uma banana. Tá, velho. Eu tô apertando E. Ah, tem mais coisa aqui, ó. Tem uma parada aqui, ó. Tem uma faca ensanguentada. Opa. Pega a lanterna, por favor. Mas era só isso que era pra pegar mesmo. Ah, parte E para pegar, tá. Tô pegando tudo que eu tô achando. Ó! Começou a tomar um... Tocar um sai genérico aqui de terror, mano. Deu pra levar o Kevin embora? Caralho, que porra é essa, velho? O que é que tá acontecendo aqui? Nossa, ele foi morto com uma pedra, mano. O Tomás fez uma pedrada na cabeça. Ah, não tem mais nada aqui, obviamente. Peguei tudo aqui, não peguei? Tem um... Tem uma mão aqui na parede. Mal recortada, mas tem, tá ligado? Eu vou economizar munição aqui, porque eu não quero morrer de novo. Não, 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 sai. Sai, 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 filha da puta. Deixa eu sair! Para, para! Ai, tem a pedra, tem a pedra! Ai, vai, se esconde na pedra, filha da puta! Eu tô preso. Eu tô preso. Não, 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 não. Brother, parei de invisível ter game. Que porra é essa, velho? Caralho, meu nobre, que jogo ruim, velho. Eu não consegui, gente, desculpa. Vou ter que ver vídeo, vou ter que ver o que acontece, porque, mano, na moral, parei de invisível o jogo, tá? Então eu decidi ver um vídeo aqui que mostra a gameplay completa e o final. Vou linkar aqui na descrição pra quem quiser ver. O corajoso que fez isso. Mas, enfim, basicamente a gente parou aí, ó. Se esconda. Ah, então era isso, cara, pra fazer. Eu nem vi que tinha janela, tá ligado? Liga as luzes. Mano, o jogo, ele te bloqueia demais, tá ligado, brother? Ele te bloqueia demais, mano. Sai da cara... Você ligou alguma luz, tá ligado? Você ligou um gerador, pelo visto, né? Ok. Vá, onde está o Jalet? Cara, por que que o cara... O cara tá com uma versão atualizada? Porque tem uma porra de um radar. Tem as estatísticas do outro lado, tá ligado? O maluco tá com uma versão 3.0 do jogo, velho. Super bem otimizado. Agora que eu tô vendo o vídeo do YouTube, pelo menos, tá bem otimizado. Nada mal. Nada fucking mal, tá ligado? Puta que pariu, meu brother. Vai se foder, velho. Tá, ele tá correndo. Pelo menos agora tem a indicação do mapa de onde ele tem que ir, né? Ajude a matar... Nossa Senhora! Ajude a matar os Minions zumbis, tá ligado? Mano, você já tem a premissa do Minions 3, tá ligado? Eu vou entrar na franquia só pra ver esses bagulhos, velho. Maluco, velho. O Minion morreu voando, tá ligado? É basicamente um jogo onde... É um The Walking Dead de Minion, tá ligado? Ó, a munição, ela é escassa, não é infinita, tá ligado? Ó lá, ó. Ah! Ah, esse filho da puta que tá voando. O cara voa, o cara nem anda, cara. Puta que pariu, Jaliette! Ah, preciso pegar algumas coisas daqui, tá. Ok, fica à vontade, mano. Então eu acho que era ele. Era ele que a gente tava seguindo. Eu acho que ele não tava tentando matar. Eu não sei, velho. Eu não sei, mano. Eu teria morrido, mas eu deixei você. Vou investigar algumas áreas. Esse Jaliette, ele é esquisito, velho. Eu não tô entendendo nada do jogo. Eu vou ser bem honesto com você. Eu não tô entendendo porra nenhuma. Encontre um Dart. Um Dart seria um... Aquele... Aquele... Ah, aquele tranquilizador, né? Dart. Eu achei um Dart. Bacana. Vai fazer o que ele vai enfiar no cu? Vai tacar em ti mesmo? Olha que bugado, velho. Você não consegue pegar o negócio. Você tem que estar na posição certa pra pegar, mano. Aí, tipo, o jogo não indica onde você tem que ir. Você vai no foda-se. Anaice! Tá porra, velho! Caralho! O jeito que ele morreu não diz mais nada além disso. Caralho, você é o Sherlock Holmes, hein? Parabéns. Empalado num controle de luz. Siga o Jaliette. Mano, esse jogo tem mais objetivo do que Dark Souls, velho. Na moral, é um objetivo atrás do... Você não para de ter objetivo nesse jogo. Bosta! Ah, pelo menos ele anda. Eu achei que ele flutuava, ó. Ele tá andando, tá ligado? Já é uma bela atualizada. Ele tá andando extremamente bugado? Tá, mas tá andando. Foda-se. Saca? Vai lá, ô maluco com o headset na cabeça. Vamos, vamos! Vamos! Bora! Pra hoje! Tipo, agora acabou o diálogo, tá ligado? Acabou a conversa, mano. Mano, tipo... Eu não entendi qual que é a história desse jogo. É, tipo, eles estão numa casa de... Uma praia? Uma ilha? Que eles iam passar férias? Aí deu isso aí, tá ligado? Ah, eu prefiro o Minions.ez. Aí a história é mais fácil de você entender, entendeu? E também é mais engraçado. Tem uns Coelho da Páscoa lá. Tem uns Sonics.ez. Tem uns Detento ali também no meio. Tem um monte de gente da hora lá, velho. Pra caralho, mano. Aí só tem Minion e Minion zumbi. E você nem entende o que tá acontecendo. Parede invisível o tempo todo. Acho que o protagonista desse jogo é a parede invisível. Esse maluco, ele tá com muita perfeição, tá ligado? Isso não é normal, brother. Não é normal, mano. Continua. Ah, ele chegou agora na quadra de basquete. Procure por outro dart. Agora o jogo deu uma tranquilizada, né? Olha, ele pegou uma pilha Duracell aí. Duracell bonita. Falando Duracell, eu sempre quis ter aquele brinquedo da Duracell. Não sei se vocês também. Aquele mascote da Duracell que tinha um brinquedo na época. Muito louco, tá ligado? Eu sempre quis ter. Nunca tive. Triste. Chorei. Chorei muito por dentro. Algum dia talvez... Pega essa porra, mano! Caralho, velho. Jogo bugado. Escroto, mano. Você tem que ficar na posição exata que o bagulho ele exige pra pegar. Apesar de aparecer o botão pra você pegar. Que merda é essa, velho? Eu nem sei o que ele pegou. Nossa, ele... Ai, foda-se. Enfia a cabeça na porra. Não pega o negócio, tá ligado? Porque tá tão silencioso. Vem aqui. Eu estou no segundo... Na segunda cesta de basquete. Eu tô ficando agoniado. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver isso. Eu não tô conseguindo ver isso. Sério, mano. Nossa, eu tô ficando muito agoniado. Que jogo lixo, velho. Quebrado pra caralho. Sinto muito, Ruby. Descanse em paz, irmão. Caralho. Caralho! Essa chacina foi louca, hein, meu nobre? Esse aí pareceu a morte lá do primeiro premonição, velho. Que o maluco chegou lá no trem, ó. Puh. Fatiu a metade da cara. Você quer saber qual é o plot twist? O Jaliette é o assassino. Quer apostar? Vamos ver. Aposto que o Jaliette é o assassino, mano. Vocês deveriam estar juntos, velho. Vocês não deveriam estar separados. Você é burro demais, mano. Você vem parando pra pensar. Acho que isso seria super uma coisa que aconteceria no mundo dos minions, né, velho. Os minions já fizeram tudo. Até fio dental eles usaram, mano. Ai, cara, que susto, filha da puta. Atira na mãe, cacete. Que pariu do nada o maluco mete uma bala, velho. Nossa senhora, brother. Puta música de Mama Neném. Puta merda, velho. Que lixo de jogo que não acontece nada. Eu tô ficando enjoado de ver esse maluco flutuando na real, velho. Olha. Essa música também não tá nada mal, tá ligado? Ah, porque pior que o maluco ele tá do lado do outro. Tipo, a distância perfeita tá no vermelho ainda. Eu não sei porquê, tá ligado? Acho que eu sou idiota. Procure por outro dart. Ok. O jogo já meio que tinha de falar onde tá, né? Ou não? Ah, não. Você tem que procurar. Ele só indica a posição aproximada. Eu achei o Jonas. Meu nome é Jonas. Eu estou curando o vento. Quem é o Jonas? Eu não conheço o nome de nenhum dos minions. Eu só sei aquele que parece com uma vareta. Que é o segundo que morreu, tá ligado? Ou é o primeiro? Sei lá. Mas ok, vai encontrar seu amigo aí que ele tá matando. Mano, eu acho que enquanto você pega esses dart aí, mano. Eu acho que o maluco vai e mata os minions, velho. Porque ele chega primeiro, tá ligado? Não faz sentido isso. O maluco chega primeiro, mano. Vai se fuder, mano. Pior que eu tava correndo, meu amigo. Tá vendo? Eu previ o jogo desde o começo. Eu aposto que ele é assassino, velho. Olha lá. Nossa senhora, velho. Olha. Caralho, mano. O sangue hiper realista. Não tem um corte no maluco, velho. Puta merda. Tá, e aí? O que você tem pra dizer sobre isso? Em sua defesa? Olha lá, o maluco tá com uma faca cheia de sangue, mano. Você vai falar que não é ele? Vai se fuder. Lógico que é, mano. Ih, acho que o cara morreu e teve que cortar, hein. Quer dizer que vai dar merda aí, hein. Jonas, um dia eu vou ter a oportunidade de vingar a sua morte. Um momento e aquela banana. Hã? Oh, não. Eu vou distrair o Filaf e o Coe. Eles estão ativos na área. Alguma tem eles ativos. Pegue todas as bananas que você encontra. Ai, caralho! A puta. Nossa, um Minion sem óculos é bizarro. Um Minion sem óculos é extremamente bizarro. Ele tem dois olhos. Achei que os Minions só tinham um olho. Que estranho. E ver um Minion realista é muito mais perturbador que ver um Minion morto. Ok, tá caçando os bagulho. Achou a banana. GG, achou a banana. Aproveita e atola ela no teu rabo. Bem fundo. Você se protege, mano. Essa aí é a imunidade contra os Minions, velho. Ah, não é possível esse... Aaaaaah! Galera, eu tive que fazer esse corte. O jogo, ele tá extremamente lento. Extremamente chato. Basicamente, o maluco, ele passou todo esse tempo procurando banana. Quase cinco minutos nessa porra, tá ligado? Então, eu decidi acelerar o jogo porque eu quero ver como que acaba isso aí, tá ligado? Eu quero ver se eles vão pra casa de praia ou se eles ficam em casa vendo Netflix. Tá ligado? Me siga. Vamos tomar cuidado. Ok, estou seguindo você. Porra, top! Top. Tô seguindo o cara. O cara tá parado, tá ligado? Esse jogo, ele fica muito melhor no x2. Ó, a musiquinha. Parece um Guitar Hero satânico no piano, velho. Adorei. Adorei demais. Ah! Estamos aqui, Cobol. Preciso dizer o que aconteceu. Quem é, Cobol? Se você não cooperar, nós não se ajudaremos. Legal que a mira ainda tá no meio. Nós não temos escolha somente matar você. Eles não dizem nada. O que? Quem disse isso? Minions, elimine eles. Não deixe que eles saiam dessa ilha viva. Nossa, olha que bizarro esse Minion. Ai, carai! Que coisa estranha, velho. Que coisa meio... Tá, eu confesso. A história desse jogo é meio perturbadora, tá ligado? Mas não se sabe quem falou isso. Será que foi a mulher do grupo? Aquela mina lá, do narigão gigante lá? Será? Não sei. A voz era desconhecida, então... Eu acho que eu tava errado presumindo que o... Ah! Que bosta. Ah, o maluco sumiu. Tá. Eu acho que eu tava errado presumindo que o cara era o... Ah lá, ó. Paredes invisíveis, o jogo. Tá vendo? Paredes invisíveis, o jogo. O maluco nem sabe pra onde ir, tá ligado? Nossa, que jogo chato, velho. Que jogo chato, mano. O jogo é bem feito... Até certo ponto. Tá? A história dele é interessante. Mas os bugs são muito escrotos. Falta de animação também escrota. Os gráficos são sensacionais, isso eu confesso. Mas extremamente mal otimizado. Broxante de você jogar, brother. Muito broxante. Essa música tá pior ainda, velho. Ah, você tem que esperar seu amigo que não chegou. Pô do caralho. Que se foda ele? Vai, pega o barco e vai embora. Vai navegar com o Jack Sparrow. Vai nadar em baleia. Vai fazer qualquer coisa, velho. Vai achar o Pinocchio, mano. Só foda-se o maluco, velho. Vai brincar de Titanic. Vai ser o rei do mundo. Sei lá. O maluco não chega, tá ligado? O maluco não chega. Você já chegou na praia. Já chegou no seu objetivo. Oxe, tinha uma porta no meio do nada. Que porra é aquela, velho? Nem consegui reparar naquilo lá. Onde que esse cara tá indo, mano? Mano, o objetivo não era você chegar na praia. Ele já chegou na praia, tá ligado? Vai fazer mais o que, velho? Fica dois dentro do rabo. O que ele vai fazer, brother? Ah, tá. Tem G. Bacana. Mais uma máquina pra... Ah! Da puta! Belo corte de cabelo. Bonito. Robusto. Arrepiado. Deve ter usado três litros de gel. Ok, nada. Ah, detalhe. Olha o canal do cara aparecendo ali embaixo, hein? Ó. Deixei o link na descrição, mas o link do cara tá lá. Ó, Media Games. Pode acessar à vontade. O maluco deve ter coragem pra zerar isso aqui, mano. Tem que ter uma coragem que eu não tenho, meu nobre. Coragem e paciência. Nós precisamos sair daqui. Então vaza. Então vaza, porra. Isso será uma distração. A regeneração foi embora. Você acha que isso vai deixar matá-los? Esse é só o começo. Você é muito inteligente. Acredite em mim. Nós se encontraramos quem fez isso. Não ria de mim, minha praga. Eu senso que algo está nos aproximando. É melhor eu ir. Voltaremos e quando tal, tal, tal... É melhor vocês fugirem. Então eles vão voltar e se vingar. Já, Alete. Ok, vamos embora. E acabou. Parabéns. Meus parabéns pra pessoa responsável por fazer esse jogo. Que tem uma história cativante, inovadora. E que o final é a maior bosta que eu já vi na minha vida, tá ligado? Você literalmente foge. Você não descobre nada. Não descobre quem fez isso. Obviamente isso seria um gancho pra um jogo potencialmente futuro aí que ele vai lançar. Mas eu não quero saber. Eu não quero mais ver Minion na minha frente, tá ligado? Mas é isso que a gente tem pra hoje, né? Um jogo extremamente mal otimizado que travou a nossa webcam e fez a webcam ficar 10 frames por semana. Uns Minions cheia de groselha no chão, todos cortados. Inclusive isso eu admito. Isso foi bem feito pra caralho. A iluminação também. Mas cara, só para indivisível no jogo, cara. Eu me irritei nos primeiros 5 minutos, cara. Eu não consigo, tá ligado? Eu não consigo ter a paciência que eu tinha, mano. De ficar jogando meia hora, 40, 50 minutos. Aí chegar no final desse. Mano, eu acho que eu deito na cama e não levanto por uma semana depois de zerar isso aqui, tá ligado? Com isso, eu chego na conclusão de que esse é o melhor jogo do mundo. Então, é isso, galera. Então, a gente vai se despedindo por aqui. Peço desculpas por mais um jogo de qualidade extremamente satisfatório aí pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, vocês deram uma risada pelo menos aí. Aproveita pra deixar o like aí. Se inscreve no canal, se você não está inscrito, que a gente traz tudo mais um pouco sobre essas porra aleatórias que você vê aqui nesse canal. Eu não tenho mais o que falar, tá ligado? Galera, eu preciso tomar um remédio depois desse jogo, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Falou, até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho